Alisson Adaline, entrou em um grupo e isso é forró trinca Segundo a galera me chama pra beber E eu tô dentro, dedo e sexto me dado na farra Desmadelo Segundo a galera me chama pra beber E eu tô dentro, dedo e sexto me dado na farra E desmadelo total e largado Feito cobra de laboratório direto no alto Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça e bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu só só não tomo veneno porque ele mata Eu bebo cachaça e bebo que nem água Sim, paredão Pikachu Paredão Megatron Equipe os bactérias e garanhuns Equipe os caça sexo Segundo a galera me chama pra beber E eu tô dentro, dedo e sexto me dado na farra Desmadelo total e desmadelo total e largado Feito cobra de laboratório direto no alto Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu bebo cachaça e bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça e bebo que nem água Eu só não tomo veneno porque ele mata Eu tomo cachaça e bebo que nem água Grupo produções! A marca do sucesso! Seus doidinhos, os peitos se balançam